Casa Estilo Design, hoje com Dona Isabel Alvarez, Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estrela Mares, e Silvana Barros, Smart Center. Bom, o assunto já dá para imaginar. Santos Arquidecor, edição de 2012, e que traz, primeiro, uma novidade maravilhosa, eu acho que para a cidade, para o contexto da nossa cidade, já temos um espaço onde vai ser realizada a mostra. Bom, a gente vai acompanhar, adiantar um pouco para os nossos amigos e amigas de casa o que vai ser a edição, a 18ª edição da Santos Arquidecor, e com novidades que a gente vai compartilhar agora com o nosso grande público. Obrigado, Dona Isabel, obrigado, Silvana, por estarem conosco aqui. Nós é que agradecemos você ter nos feito esse convite. É sempre uma oportunidade de estar divulgando o evento. Esse evento que é, assim, de uma grande importância para a associação, para o trabalho que nós fazemos lá com as crianças, e que ele é indispensável, realmente. E esse ano, eu acho que brilhou uma estrela, e que nos deu uma ideia maravilhosa de estar fazendo uma parceria aí com o Santos, que está completando 100 anos esse ano, e que eu acho que vai ser uma beleza. Vai enriquecer muito o nosso evento. Sem dúvida nenhuma. Luxo em preto e branco, esse é o tema, não, Silvana? Que justamente remete aí ao centenário do Santos, né? Tão amado. Por esse Brasil afora, né? Com personagens, né? No decorrer de todo esse tempo, personagens importantes, representativos, para quem ama o futebol. Nós somos um Brasil que adora futebol, não é? E certamente, festejar isso dentro da Santos Aguídeo. Bom, vai ser muito interessante, Silvana. É, lógico que esse ano é o ano festivo do Santos, né? E a Apelecópe tem que estar junto disso, né? E foi muito bacana essa parceria que fizemos, né? Inclusive, o tema foi muito feliz. E também vamos voltar com os homenageados, que cada ambiente vai homenagear, né? Uma personalidade. As pessoas fizeram, fazem a história do Santos, né? Então, eu acho que isso vai dar um movimento também diferente, né? E inovador, né? É naquele ano que teve essas homenagens. Tivemos uma movimentação muito interessante. interessante na casa, né? Na Santos Aguídeo Cor. E isso realmente é muito interessante, porque você, todo profissional, na verdade, de arquitetura, design de interiores, gosta de ter, de criar o seu personagem, né? Se esse personagem é um personagem palpável, ainda mais interessante, né? Não, eles já são criativos, né? É verdade. Agora tem um tema, tem uma pessoa onde eles se inspiram para fazer uma decoração, porque, na verdade, a decoração não está presa ao branco e preto. Ela está presa, ela está... Aí, para a criatividade, eu não sou eu que tenho que falar isso, né? Porque eles sabem muito mais, né? Então, assim, não precisa estar preso ao branco e preso, mas pode estar fazendo um quarto, uma cozinha de estar homenageado, né? Então, a pessoa vai viajar na forma que ela quiser, mas com a criatividade que a gente conhece deles, realmente vai ser encantadora, tá, cara? Eu imagino até porque existem muitas histórias, né? Existem períodos muito interessantes. Esses períodos acabam, de alguma maneira, se ligando ao contexto da arquitetura e decoração. Se pode visitar esses períodos, né? Tanto lá atrás, como os atuais, esses momentos que se vivem atualmente, e dá, de uma maneira muito interessante, um leque impressionante. Parabéns, Dona Isabel. Vocês, eu acho que a EA, dessa vez, junto com toda a equipe... É toda a equipe. Eu acho que não é... Parabéns não é só para mim. Parabéns para a equipe, que realmente foi iluminada, que teve essa ideia. E eu acho que não vai faltar personagens e gente importante, e gente de representatividade aqui na cidade para ser homenageada. Afinal de contas, a mostra é uma mostra da cidade. São 18 anos, né? Dentro de uma... Que cresceu incrivelmente, né? Que se profissionalizou, né? Nesses últimos anos. A gente percebe isso. Mas eu gostaria de ressaltar ainda a importância que ela tem para a associação dos ex-alunos do Colégio Stella Mates. que, na verdade, cuidam, né? De três entidades, três casas, né? Conta um pouquinho dessa história para nós, Ana Isabel. Então, são três casas que a gente dá assistência a crianças a partir de três meses até 18 anos. Sendo que em cada casa aquela faixa etária é determinada. Então, temos crianças de bebezinhos recém-nascidos, de três meses e temos jovens de 17, 18 anos já entrando no mercado de trabalho através de convênios que nós temos. Temos a faixa intermediária que é a do centro de convivência que também dá já um respaldo, uma preparação para essas crianças que vão seguir depois para o profissionalizante. Olha que coisa espetacular, né? Uma carência muito grande que nós temos nesse país, né? Como um todo. Claro, Santos em particular. A gente tem as nossas particularidades porque nós vivemos aqui e sentimos isso mais próximo. Mas o Brasil como um todo precisava ter uma preocupação ainda mais forte com a educação, com a formação dos jovens. Essa é uma preocupação muito forte que eu percebo na associação, nesse cuidado com essas casas de assistência. Exatamente. Essa faixa intermediária, então, é uma faixa, assim, muito importante, porque é aquela idade, entre 7 e 14 anos, que as crianças não podem ficar na rua, que é onde o perigo começa, né? Então eles passam lá com a gente e ficam... os nossos cuidados, meio período, e outro período eles vão para a escola. Uma turma fica de manhã e de tarde vai para a escola. Outra turma que foi para a escola de manhã vai para lá de tarde. E nós vamos até a formação, então. Exatamente. A terceira casa tem essa função. Fazendo, assim, um levantamento, assim, por cima, redondo. Nós fornecemos 4 mil refeições por mês. Olha que... Bom, isso fica aí. Eu acho que é muito importante que a gente compartilhe, né, com os nossos telespectadores a importância desse trabalho. Eu estou me referindo a esse número é só essa casa de 7 e 14, que é a que eu sei os números mais exatos. Nessa casa é que se fornece 4 mil refeições por mês. Fora as outras. É um trabalho de grande importância, né? E, claro, a Santos Artecó é apenas um dos eventos, né? Um evento que é o maior deles, talvez, durante o ano. Mas participar... Existem outros eventos que acontecem, né, na cidade, que também acabam trazendo essa... Levando subsídio para se manter as casas. Nossos empresários também. Vale a pena que possam, até outros que ainda não participam, possam se contagiar com a importância desse trabalho. Mas eu vou falar, né, Isabel, o evento faz parte do calendário da cidade. Aí você percebe que é um evento muito querido. Sabe, as pessoas colaboram, tanto o imóvel que foi cedido agora pela Luxor, os empresários apoiam, patrocinam, porque sabem realmente da importância que tem o evento, né? Não só pela mostra em si, pelos profissionais que participam, mas também pela finalidade, né? É um trabalho muito bacana. É, afinal, a benemerência, essa atitude, né, acaba sendo um dado muito importante. E sem esse evento, a associação não poderia sobreviver. É importante a renda que ele nos proporciona, apesar de que tenhamos também outras colaborações, temos apoio da prefeitura e tudo, mas não o suficiente para sobreviver. Perfeito. Enriquece a cidade, né? Eu acho que é importante para todos. Silvana, o lançamento acontece essa semana, durante a semana toda, né? Tem uma data, dia 8 é o dia oficial, né? De abertura, né? Os profissionais vão poder conhecer os espaços, quem tem intenção, inclusive, de patrocinar, né? De ampliar o patrocínio, apoio, tem essa possibilidade de conhecer o local, vai entender que é um local muito interessante, né? Frente para o mar, novamente, né, Silvana? De novo, frente ao mar, que não tem espaço mais privilegiado do que frente ao mar. Mas é um imóvel que ficou bem, vai dar para adequar muito bem, e nesse dia os profissionais vão poder conhecer, apresentar, vamos apresentar a planta, onde eles vão poder fazer as propostas e começar, né? O novo, aí, o novo treitado. Articular, né? O novo treitado. E essa movimentação que é a coisa interessante, né? E como você falou, não é só os profissionais. Lógico, eles vão apresentar as propostas, mas os patrocinadores, os fornecedores, pessoas que queiram conhecer o local, né? Que também, o evento abrange muitas coisas, né? Sem dúvida nenhuma. Está aberto para todo mundo visitar. Eu acho que vale a pena ressaltar um ponto, né? O local, embora seja um hotel, esse ano o foco é a casa, normalmente, né? Vai ser uma casa, vai ser um ambiente de casa. Com os ambientes de casa, tendo também os restaurantes, o café, enfim, mas é um ambiente de casa. Aquela infraestrutura que a gente sabe de apoio, para a gente visitar, curtir, apreciar, não só aqueles... Fazer negócios, encontrar pessoas. Exato, fazer negócio, encontrar pessoas. Bom, o espaço é maravilhoso em todos os sentidos. Ora, o foco, né? Seja realmente os espaços decorados, sempre com muito cuidado, muita criatividade pelos profissionais, né? Sempre a gente se surpreende. A gente sempre acha, não, Dona Isabel, que eles não vão se superar. Será que eles conseguem? E eles conseguem, né? Superam e a amostra é sempre grandiosa, sempre com aspectos cada vez mais interessantes e mais adorativos, né? E, certamente, esse ano volta um pouco o foco da casa. Então, o pessoal, certamente, vai encontrar o quarto do rapaz, o quarto da moça, o quarto do bebê, o quarto do casal, suítes, espaços, livings, e aí vai, né? Aquele desejo da gente encontrar um pouco de referência para o conforto das nossas casas, que é esse é o grande objetivo. Prazer imenso estar com vocês. Obrigado por nos dar, nos conceder essa entrevista em primeira mão. E a gente espera que os nossos telespectadores acompanhem todo o desenrolar que a gente vai procurar estar junto com vocês. Tem muitas novidades que ainda não dá para apontar, mas a gente vai ficar acompanhado. São surpresas, né? Mas nós é que agradecemos a você, claro. Obrigado. Obrigado. Pelo seu apoio, que esteja sempre com a gente. Prazer imenso. O prazer é sempre o nosso. Obrigado. Obrigada. A gente vai para um rápido interrolo comercial, mas voltamos já já. Não saia aí. Obrigado. 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 Galeria do Vinho Baisávio Soares Selections. A melhor seleção de vinhos artesanais. Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis. Galeria do Vinho. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar móveis de design, requinte e sofisticação? Até o Casa Móveis e Decoração. Sempre o melhor negócio. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria. Música 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 Música